Este miúdo de 11 anos tem um metro e meio e é tão pequeno que quer afundar num sexto de dois metros sim, ele consegue alançar mas vamos ver o que é que acontece e vamos ver o que é que vai acontecer Oh meu Deus Oh Oh Mas que Oh